Boates lotadas, som ao vivo e muita, mas muita aglomeração. São registros de agora mesmo, em plena pandemia. O cantor que aparece no palco é o sertanejo Lucas Lede. Mas calma, não se trata de festinha clandestina. A apresentação respeitou as leis e seguiu os protocolos de segurança dos Estados Unidos. Na Flórida está realmente uma coisa assim de louco, sabe? Acha que eles são doidos, né? Tipo assim, gente, o que é isso aqui que está acontecendo? Todo mundo sem máscara, mil pessoas num recinto fechado. Por lá, dependendo do estado, já dá para sentir um gostinho de como é a vida normal. Olha, eu voltei para cá, eu não tenho a mínima previsão de trabalhar. Simplesmente agora é esperar, sentar e esperar. É muito comum que todo brasileiro que viaja para os Estados Unidos voltar com as malas cheias. Equipamentos eletrônicos, roupas, sapato e tudo mais. Com o Lucas não foi diferente, ele trouxe tudo isso e muito mais. Agora, a principal lembrança é pequena, cabe até no bolso. É um cartão de vacinação contra a Covid-19 e com as duas doses. No quinto show, mais ou menos, saiu a notícia de que agora é só agendar e comparecer ao ponto de vacinação lá, dar o passaporte. Ele fez questão de filmar tudo para mostrar como foi. Burocracia, zero. Receber a dose da vacina nos Estados Unidos é bem simples. A maior dificuldade é chegar lá. Para quem é cidadão, residente ou tem o green card, é só comprar a passagem de avião. Para quem só tem o visto, a história complica. Essa pessoa precisa necessariamente fazer a quarentena em algum país que não tenha a restrição de viagem direta para os Estados Unidos. Muitas pessoas estão usando México, alguns República Dominicana, outros países que não têm essa necessidade. Foi o que o Lucas fez. Ele passou duas semanas no México antes de seguir para os Estados Unidos. A gente está indo agora em direção à alfândega americana. Agências de viagem estão oferecendo pacotes para o turismo da vacina. Voo, acomodação e até transporte para os centros de vacinação estão inclusos no valor. Hoje está aberto para todo mundo tomar. Está tranquilo de fazer o agendamento. Normalmente o agendamento é feito três dias antes da vacina. Em média, para um casal, o pacote sai por 50 mil reais. Eu comecei a vender em março e estava muito tranquilo. E agora é assim, não é a data que a pessoa quer, mas é a data que a gente consegue confirmar. A cantora Anitta também tomou a vacina em solo americano. Quem chegou em Miami no dia do lançamento do clipe foi o humorista goiano Jacques Vanier, que faz muito sucesso na internet. Eu ouvi falar que tinha uma festa da Anitta lá também. Eu falei, rapaz, olha só a Anitta fazendo show aqui para lançar a música dela. E aí, rapaz, eu vi que o povo na rua, os bairros tudo abertos, né? Até um... eu gosto de música sertaneja, eu ouvi umas barras da Calde. Então, tudo voltou ao normal. Jacques se divide entre Goiânia e Los Angeles, onde cursou faculdade de engenharia. Ele estava nos Estados Unidos só de passagem, quando foi, digamos assim, laçado para se vacinar. Ainda no aeroporto. Mas assim que eu cheguei, que eu desci do aeroporto, em Miami, né? Eu fui caçar um trem brasileiro para comer, aí eu fui atrás de um pão de queijo. E aí eu estou lá conversando, comendo pão de queijo. Aí a dona do lugar falou, ah, você já vacinou? Eu falei, ainda não. Ela falou, ah, mas tem vários lugares aqui perto. Se você quiser, você pode ir lá vacinar. Já preenchi o papel aqui para tomar esse trem. Agora chegou a hora de tomar a vacina. Ainda estou aqui esperando, faltam alguns minutos. Um monte de gente aqui já tomou vacina, olha. Como é que é? Tomei o trem, olha. Nossa senhora. Doeu um pouquinho, falar a verdade para vocês. Eu, a vacina, o pessoal do exército. Pensa no povo da mão bruta, ser besta. Não. As enfermeiras do postinho, muito melhor. Artistas brasileiros, sem poder fazer apresentações há mais de um ano, estão aproveitando para faturar por lá. Quem deve pisar na terra do tio Sam, em breve, é o cantor Gustavo Lima. Avisa que o embaixador está chegando para uma turnê na América, disse o artista em uma rede social. O forrozeiro Marcinho já está por lá. Além de juntar uma grana para a família que continua no Brasil, Marcinho também aproveitou para se vacinar. Vacinado, galera, vacinado. Uma boa dose de esperança para acreditar que em breve, isso vai acontecer por aqui também. Uhul, yeah! Uhul, yeah! Uhul!